Olá, amados! Estou aqui para comentar o vídeo de ontem. O vídeo de ontem que falou sobre a questão da Suprema Corte nos Estados Unidos, aprovando ali uma questão trabalhista de descanso dominical. Isso foi aprovado. O trabalhador, o carteiro que colocou os correios na justiça, conquistou esse direito, votado por unanimidade na Suprema Corte americana. E isso agora está gerando muita, muita movimentação por parte dos trabalhadores que estão querendo, então, cada um o seu direito. Isso gerou uma jurisprudência, uma questão de descanso religioso. Então, aquele que pediu para o domingo, conquistou esse direito, gerou jurisprudência e outros trabalhadores, eu estou sabendo, fui informado, estão agora se preparando também para entrar na justiça, cada um exigindo o seu direito dentro dessa liberdade religiosa extremamente comentada, grandemente comentada. Foi fantástico a liberdade religiosa nos Estados Unidos, dando direito ao trabalhador de descansar no domingo. Nós vamos ver agora, então, nós vamos ver realmente se isso é liberdade religiosa, como muitos estão comemorando, muitos até adventistas estão comemorando isso como um ato de reconhecimento, um ato de liberdade religiosa. Nós vamos ver no futuro, quando os outros trabalhadores, que pedirem, como os muçulmanos, quem sabe, pedirem a sexta-feira, se vai ser dado o mesmo tratamento. Aí eu digo para você realmente se é liberdade religiosa ou não. Eu não posso pular de alegria agora, nem afirmar esse fato. Nós vimos no passado que alguns adventistas colocaram a questão do sábado, do sábado, no passado, e eles perderam. Nós vamos ver agora, a partir de agora, o que é que vai acontecer quando adventistas ou judeus pedirem o direito de descansar no dia do Senhor, que é o sábado, Jesus falou isso. Ele mesmo afirmou isso. Meus queridos, nós estamos num momento muito, muito especial, muito especial na história desse mundo. Muita coisa poderá acontecer nos próximos meses. Deus me livre nos próximos anos. Porque falo Deus me livre? Porque eu quero que seja rápido. Eu não sei se você quer que seja rápido, mas eu quero que seja rápido e o mais rápido possível. o cumprimento profético de todas as coisas, a vinda da chuva seródia, o trabalho final sendo realizado, e nós finalmente indo para casa, e o povo de Deus indo para casa. Meus queridos, o que será que vai acontecer quando os trabalhadores que querem descansar em outros dias, o que será que vai acontecer? Será que vai ser cedido? Será que não? Uma coisa eu te digo, se os direitos dos muçulmanos não forem respeitados, de descansar na sexta-feira, se os direitos do povo judeu e dos adventistas, dos sabatistas, não for respeitados da mesma maneira que o domingo, podemos, poderemos, então, considerar esse fato, essa lei que saiu agora, é verdadeiramente uma lei dominical. Você concorda comigo? Se você não concorda, escreve. Nós estamos aqui como uma verdadeira irmandade, como queridos irmãos que podem se expressar. A sua opinião é muito importante. Eu quero saber, eu quero que você me diga a sua opinião, se daqui para frente, o direito de descanso do rapaz, no domingo, foi atendido e tornou-se jurisprudência, se mês que vem algum trabalhador pedir o descanso na sexta-feira, ou outro trabalhador no sábado, atestando motivos religiosos, se isso não for aprovado, então já estaremos vivendo a lei dominical. Eu vou deixar aqui frases para vocês do Espírito de profecia. Nos últimos dias, essa questão dominical estará nas cortes, e a questão dominical será um debate nos últimos dias. Estamos vivendo esses dias ou não? Estamos vivendo nos últimos dias ou não? Me responde aí! Você sabe de uma coisa? Tem gente que fica triste. Tem gente que fica triste quando vê essas coisas acontecendo, porque ainda querem casar, ainda querem realizar grandes coisas, ainda querem realizar negócios, comprar imóveis, ainda querem fazer a viagem dos sonhos, e não há nenhum pecado em desejar algumas realizações nesse mundo, mas eu quero dizer que tudo nesse mundo, tudo nesse mundo, comparado com a herança que está prometida para nós, é puro lixo, lixo, coisa desprezível. Fica agora esses textos que eu quero que você leia em oração. E também eu fico no aguardo da sua opinião. Tenha uma sexta-feira abençoada, tenha um dia de preparação maravilhoso, e tenha um dia de sábado espetacular na presença de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe muito, nos vemos no nosso próximo vídeo, e podemos dizer, Maranata! e você escreve o Senhor o quê? Escreve aí! Deus te abençoe! Grande abraço!